É muito bom poder trabalhar com o que eu amo, fazer o que eu amo. Viver essa experiência, todas essas oportunidades que eu tenho conseguido até agora. Eu fico incomensuravelmente feliz. Ainda bem que eu tô vivendo isso aqui hoje, ainda bem que eu tô vivendo isso ao seu lado. Axé. E é isso. E nesse TVZ especial, a gente também quer homenagear artistas que nos dão muito orgulho, que lutam ou lutaram pra abrir espaço pra tanta gente que veio depois. Então, eu quero te convidar pra mandar uma foto de uma pessoa que te encha de orgulho, que você admira. Vale mãe, vale pai, amiga, cantora, atriz. Eu quero que vocês contem pra gente também o porquê que você escolheu essa pessoa. Coloca aqui, hashtag TVZorgulho. Já vou dizer que uma das pessoas que eu mais admiro e que escolhi é minha mãe, Angela Maria de Barros. Beijo, mãe. Sei que você tá aí assistindo, toda orgulhosa. Olha a minha mãe que linda. Esse dia, gente, a minha mãe tava num concurso de Miss. Eu sou filha de Miss, por isso que eu sou linda desse jeito. E eu logo nasci. Então, essa foto pra mim é uma foto muito linda. Te amo muito, mãe. Você me enche de orgulho. Sua mãe. Minha mãe, nega. Sua mãe. Olha ela. Você acha que parece? Sua mãe brocano, viu? Sua mãe brocano, hein? É, querida. Esse dia ela tinha ganhado. Ela fala que ela ganhou esse troféu e eu. Eu vim logo depois. Eu acho essa foto linda. E você? Me fala, quem é uma pessoa que te inspira assim também? A pessoa que mais me orgulha é minha avó. Minha avó sempre foi uma mulher forte, nordestina decidida. Minha avó praticou o êxodo, né? Saiu da cidade sozinha. E foi pra capital, Salvador. Levou todos os irmãos. Isso quando ela era pequenininha, tinha oito anos, nove anos. E só por causa de minha avó, eu existo hoje. Todo mundo na família existe hoje. Moro em Salvador. E essa coisa, né? Das vezes alguém precisar dar um primeiro passo pra que a gente também tenha um vislumbo do futuro é muito importante. Eu me espelho muito em minha avó porque eu vejo que ela fez tudo que ela queria fazer. Da forma que ela queria fazer. E ela construiu algo bom. Qual o nome da sua avó? Lindinalva. Lindinalva. Lindinha pros próximos. Lindinha. Um beijo minha avó que tá assistindo aí. Um beijo da Lindinalva. É muito importante a gente lembrar que tem muitos motivos pra se orgulhar. Ainda tem muita gente que sofre preconceito e precisa da nossa ajuda. E pensando nisso, o Multishow lançou a campanha Apoie com Orgulho pra espalhar respeito a milhares de famílias brasileiras formadas por pessoas LGBTQIA+. E nós, aqui no TVZ, resolvemos celebrar fazendo uma ação concreta, uma campanha de doação. Pra participar é só apontar o seu celular pro QR Code que tá aqui na tela. Você vai direto pra plataforma Para Quem Doar e lá você encontra todas as instituições de apoio à comunidade LGBTQIA+, cadastradas no projeto. Ações como essa enchem a gente de orgulho e vale trazer no peito. Os nossos fãs também estão recebendo bótons iguais a esses, espalhados com a hashtag Apoie com Orgulho pelas redes e eu também trouxe um pra Meli. Gostou? Amei. Tudo. Não esquece, gente, a hashtag é Apoie com Orgulho. Eu, como sempre, muito bem acompanhada. E, Meli, eu quero falar agora sobre o projeto Alete Experimente, que é esse projeto do Multishow e eu quero saber quais são os seus próximos projetos, o que vem por aí, quais são os seus próximos lançamentos, o álbum novo, se vem música nova, se tem feat. Eu tenho grandes planos pra esse ano de 2023. Tá sendo um ano muito importante pra mim, nesse início de carreira. Eu quero lançar um disco, tô aí juntando essas composições todas que fiz até agora e vai sair com participações de amigos que fiz nessa vida, nesse caminho da música e eu tô muito feliz. Eu só não posso falar mais sobre o disco e sobre as músicas e sobre quando data, porque a gente tá organizando tudo isso certinho pra chegar forte. E acho que tem uma coisa que eu amo muito no seu processo, né, de acompanhar você mais de perto agora, que é como você é dedicada na sua produção, principalmente, como você pensa cada coisa. Meli é produtora, já vi várias coisas que ela fez só e eu fico muito inspirada, assim. Eu te inspiro? O que, mulher? Você tá louca? Me pôa, que onda, velho. Muito, muito. Eu fico muito emocionada mesmo com o seu trabalho, desde a primeira vez que eu ouvi. E acho que tem uma coisa também que eu amo, né, que é isso desses encontros e principalmente quando a gente tá na estrada fazendo show. E, inclusive, eu começo a minha torneia agora na Europa no final de junho. Pra quem tá aí na Europa ou indo pra Europa, dia 24 de junho, o primeiro show é em Barcelona. Tá bem feliz. E faltou uma coisa que a gente não fez ainda. O quê? Cantar junto, né? Ah! Mas antes, mas antes de cantar junto, a gente, a galera que tava mandando lá na hashtag do orgulho, mandou pra gente e a gente quer ver as fotos agora. Deixa eu ver aqui no telão. Quem são as pessoas? Olha lá, preta, é, Márcio J. Simão, Preta Gil nos representa sempre. Uma mulher forte, guerreira e lutadora. Amo. Beijo, Preta. E beijo, Marcinho, também. Ih! Tatiana Costa. Sim, ela me dá o orgulho. Por ser exatamente como ela é, entregar excelência por onde passa. Linnike, TVZ Orgulho. Te amo, Lili. Ah, muito obrigada. Que lindeza. Obrigada. Marcos, meu orgulho pra vida toda. TVZ Orgulho. Lindos. Que legal. Muito obrigada, gente, por ter mandado, por ter interagido com a gente aqui. Tô muito feliz. Agora. Vamos fazer a nossa? Vamos fazer? Vamos fazer, né? A gente escolheu homenagear, pra mim, assim, ela é uma das maiores compositoras do Brasil. Ela é uma contemporânea nossa. Ela é uma força de representatividade, de beleza. Eu acho ela belíssima. E eu acho a caneta dela muito pesada. Ela é? Enquanto compositora. E a gente agora faz essa homenagem pra grande rainha da favela, Ludmilla. Eu acho que é uma coisa boa.